Uma casa com 350 metros quadrados, três suítes, sala de estar, jantar, lavabo e home. O projeto da Casa dos Sonhos de um casal recém-casado foi assinado pela arquiteta Bruna Gosson. Confira agora mais esse Projetando com Arte. Uma casa ampla, moderna e atemporal. A arquiteta Bruna Gosson ajudou na realização da Casa dos Sonhos de um casal recém-casados, executando desde o projeto arquitetônico até o projeto de interiores. Eles iam casar e falaram, Bruna, eu quero uma casa moderna. Ele sempre falava que queria um estilo bem moderno, bem contemporâneo, que usasse muitos vidros. Que usassem os tons claros e que fosse, além de tivesse a beleza externa, também tivesse funcionalidade interna entre os ambientes. E aí a gente foi mesclando para que chegasse no que eles queriam. A ventilação predominante do terreno posicionava o quarto de casal nos fundos da casa, na parte posterior do terreno. Porém, com essa exigência do casal, nós tivemos que fazer um estudo de ventulação, cruzamos a ventulação do quarto, para que o quarto ficasse agradável. E que atendesse a solicitação dele de colocar a varanda de frente para a área de lazer, que era o que eles queriam. Essa foi a grande exigência. E as demais nós fomos adaptando de acordo com o desenrolar do projeto. Foi um projeto super rápido. O projeto à execução durou em torno de quatro meses. Do início do projeto até o final da execução da obra. Então era assim, terminou o projeto arquitetônico, começa o projeto de pontos elétricos e o projeto de gesso. Então foi uma coisa assim, bem rápida. E quando a casa já estava pronta, aí partimos para o projeto de interiores, o de ambientação em interiores. Também usamos o que os clientes desejavam, o que eles sonhavam. Ela queria que fosse uma casa moderna, mas que não fosse uma casa que, digamos, que daqui a dois anos estivesse desatualizada. Então nós mesclamos também os tons preto e branco, que era uma exigência do casal. Os tons preto e branco. E fizemos algumas mesclas de peças coringa, que eu falo. Como a mesinha, o pato de elefante da Sierra, como o centro de espelho também da Sierra, contrapondo com o sofá totalmente reto, que é para dar aquela quebrada da modernidade. Então nós utilizamos aqui os móveis tradicionais e os mais modernos da Sierra, para que as coisas ficassem do jeito que eles queriam. E sempre considerando o desejo do cliente e as tendências atemporais, a escolha dos adornos da arte casa foi feita de maneira que deixasse o ambiente mais aconchegante. Para quebrar o aparador de espelho, eu usei uns guarda-seats na cor prata. Utilizamos alguns quadros em tons de terra, para quebrar um pouco o preto e branco tão exigido pelo casal. Ela ganhou algumas peças no casamento e nós viemos com algumas peças também chaves. Utilizamos o abajur da cártel, utilizamos alguns puffzinhos também da cártel, para dar aquela modernizada e quebrada. E tentamos deixar o ambiente harmonioso. Para suavizar a predominância do branco nas paredes e pé direito duplo, um papel de parede com relevo da matéria-prima foi aplicado na sala de jantar. O papel de parede também foi intencional. Estávamos com as cortinas brancas, as paredes brancas, e como o pé direito da casa é um pé direito duplo da sala, eu optei por colocar umas cortinas claras, para que não abafasse o ambiente, digamos assim, não enclausurasse o ambiente. E o papel de parede veio em tom, veio um estampado, em tom de alto relevo, para que pudesse sobressair as cortinas, para que pudesse sobressair a mesa de sala de jantar, e para dar um toque diferencial no restante da sala. Já no projeto luminotécnico, o maior destaque fica para o lustre da sala de jantar da Flama Luminária, uma maneira de proporcionar mais elegância ao ambiente. O projeto luminotécnico, eu tentei fazer que a casa ficasse uma casa aconchegante, então usamos iluminação pontual em cima dos quadros, em cima da cristaleira, usamos o lustre, um lustre de cristal, que é um lustre bem clássico, na mesa de jantar. Em todos os outros ambientes da casa foram sempre iluminações pontuais, geralmente nos tons de amarelo, que é para dar aconchego no ambiente, e fizemos a utilização de abajus para dar aquele charme na ambientação. O que facilitou um pouco na execução da ambientação é que a cliente tinha um pouco de receio em colocar alguns móveis na casa. Ela achava que iria ter um excesso de móveis em casa. Então o que a gente fez? A gente foi na Arte Casa, que tem uma excelente parceria conosco, com os arquitetos, e pegamos em consignação algumas peças e colocamos no ambiente, mostrando a cliente que, apesar de ter os móveis que sugerimos, não iria ficar nada desconfortável, não iria atrapalhar a circulação. E aí, para finalizar toda a ambientação, também fizemos a utilização de adornos de Arte Casa. Então, assim, a gente sempre vai lá, pega um móvel, traz um adorno para casa, para que o cliente se interesse e veja que pode ficar no seu ambiente. E por hoje é só. A gente vai ficando por aqui, mas se você quiser falar com alguém da nossa equipe, é só nos seguir pelo Twitter do programa. É o arroba ArtDesign TV. Lembrando que, aos domingos, nós temos a nossa reprise ao meio-dia e 30. E se perder a nossa programação, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá você vai conferir todos os programas que já foram exibidos. O endereço é www.youtube.com barra programa ArtDesign. Eu sou Débora Oliveira e, sábado que vem, estarei de volta às 13 horas aqui, na SimTV. Obrigada pela sua companhia. Até lá. E na última terça-feira, a arquiteta. Em uma semana, ele chegou em qual local? Qual? Qual local? Qual local, não. De novo. Pelo amor de Deus. Qual ranking? Arte Casa Móveis apresenta Programa ArtDesign. Oferecimento, matéria-prima, tecidos, cortinas e papéis de parede. Toda esquina em Lagoa Nova, Avenida Nascimento de Castro, 1805. Mármore Limitada. Superando limites, conquistando excelência.